Atenção todo o grupo do 26º, quem tiver de folga e puder ajudar nós, ver se a gente pega esse fox branco, ele está na cidade, não tem como sair não. O chamado foi feito por um PM logo após uma troca de tiros entre policiais e bandidos em Caldas Novas, a 170 quilômetros da capital. O motivo teria sido uma tentativa de assalto na casa do advogado e ex-vereador da cidade, Arlindo Ceará, do PDT. Olha a quantidade de cápsulas de munições disparadas. Durante o confronto, vários veículos que estavam na rua também foram atingidos. Segundo a polícia, os bandidos estavam fortemente armados com metralhadoras. Ninguém da família ficou ferido. Ficou eu e minha filha no quarto sob a mira de armas de fogo e ameaças severas de morte, enquanto minha esposa no banheiro, ela ouviu e acionou a polícia militar. Antes de irem embora, os bandidos ainda atiraram nos pneus do carro do advogado. A polícia militar chegou, mas infelizmente, como os bandidos estavam fortemente armados, acabou havendo uma grande troca de tiros. Vários veículos e vizinhos e nossos também foram atingidos. E dois policiais militares, infelizmente, vieram também a ser atingidos por arma desses bandidos. Os dois policiais baleados na porta da casa do advogado são o sargento Calaça, que levou um tiro na perna, e o soldado Rodrigues, que foi atingido no ombro. Após o confronto, os bandidos conseguiram escapar, mas pouco depois foram abordados por uma outra equipe da PM. Houve uma nova troca de tiros, que acabou com o terceiro policial baleado. O sargento Alisson Canedo levou um disparo nas costas. Em seguida, os criminosos fugiram novamente. Equipes do BOP e os homens do Graer, com apoio aéreo, foram enviados daqui da capital, a Caldas Novas, para ajudar na busca dos suspeitos. Os três policiais atingidos foram socorridos e passam bem. O caso mais grave foi do sargento Alisson Canedo, que precisou passar por uma cirurgia, mas também não corre risco de morte. O militar, que é casado e pai de família, recebeu várias mensagens de apoio nas redes sociais. A polícia divulgou as fotos dos suspeitos que foram mortos no fim da madrugada. Wallace de Souza Gonçalves, Douglas Carvalho de Oliveira e Luiz Henrique da Silva. Todos tinham várias passagens criminais. A polícia divulgou as fotos dos suspeitos que foram mortos no fim da vida.